Ah, legal! Uma garota gelada e uma garota em chamas. Uau! Por que elas estão me disputando? Solte! Ele é meu! De jeito nenhum! É todo meu! Tanto calor e tanto frio ao mesmo tempo! Parei! Já chega! Cansei de vocês duas! Ah, ele é tão fofo, não? A festa está ótima, hein? Sim, estou me divertindo muito! Eu amo essa música! É bem a minha praia! Não! A bebida caiu em toda a minha blusa! Vai manchar toda! E é minha camiseta favorita! Como ousa arruinar a minha roupa? Uh-oh! Não! Eva, acalme-se! Você está ficando com muita raiva! Eu tenho que impedir antes que ela perca o controle! Espere! O que aconteceu? Por que eu não consigo me mover? Ei, estou congelada no lugar! Ufa! Crise evitada! Você! Caia fora antes que ela derreta! Ok! Esse problema foi resolvido! E acho que sei como solucionar o outro! Ok! Aqui está a camiseta manchada! Vou derramar todo esse gelo aqui! Tenho que me certificar de cobrir toda a mancha no tecido! Ok! Está perfeito! O gelo está cobrindo a camiseta inteira! Agora é hora de acrescentar um pouco de tintura de tecido! E de começar a borrifar o pó no gelo! Um pouco aqui... Uma cor diferente ali... Vermelho, amarelo e laranja são as cores favoritas dela! Agora, conforme o gelo derrete, ele vai se misturar com o corante! Claro! Se a Eva não estivesse congelada, poderia derreter esse gelo ainda mais rápido! Está feito! Todo o gelo se foi, mas a cor permanece! Sim! Ficou ótimo nela! É hora de descongelar a Eva! Kate! Por que você me congelou e salvou aquele garoto? Ah, espere! A mancha sumiu! E a camiseta está ainda mais bonita do que antes! Eu amo isso! Muito obrigada, Kate! De nada! Um brinde aos melhores amigos! Tintim! Estou enchendo esses copos com um pouco de leite! Eva! Tem uma bebida para você! Um lanche com chocolate e um copo de leite! Yuppie! Obrigada, Kate! Vai ser um ótimo lanche! Hum! Que cheirinho bom! Mal posso esperar para comer! Só vou usar um pouco dos meus poderes de fogo primeiro! Só tenho que manter a concentração! Sim! Funcionou! Parece ainda melhor agora! Nossa! Como você fez isso? Parece saboroso! Oh! Agora o meu ficou sem graça! Bem, espere! Eu também tenho os meus poderes! Poderes de gelo? Vamos lá, poderes de gelo! Mostrem-me do que são capazes! Tadá! Está... Está congelado! Ai! Muito frio para morder! Está congelado como um pedaço de gelo! Desculpa, Kate! Mas acho que meus poderes de fogo funcionam melhor para a comida! Mas você não precisa dos meus poderes para que isso fique melhor! É para isso que serve o micro-ondas! Basta ligar! Continue olhando! Vai ser ótimo! Veja! Está feito! O marshmallow ficou maior, como você queria! Aqui está, amiga! Para você! Uau! Isso vai ser delicioso! Eu tenho certeza! Oh! Tão fofinho! Estou amando! É um gosto sensacional! Estou amando! Espere! Se o micro-ondas pode aumentar isso daqui... O que mais ele poderia deixar maior? Vem aqui, telefone! É hora de testar! Kate! Não! É uma péssima ideia! Uau! Uau! O que aconteceu? Eu não posso acreditar que ela realmente pensou que isso poderia funcionar! É melhor eu proteger meu telefone! Tudo bem! Está na hora de começar a desenhar! Os prendedores de cabelo estão no lugar e agora são lindas! Hum! Será que esses cachos estão realmente funcionando para mim? Talvez eu deva tentar outra coisa! Vou usar os meus poderes para aquecer meus dedos! Voilá! Mechas lisas! Hum! Na verdade, acho que gosto mais dos cachos! Ainda bem que a solução é fácil para mim e meus poderes! Basta enrolar o cabelo em volta dos meus dedos e aquecê-los! Pronto! E os cachos estão de volta! Essa foi mesmo a escolha certa! O que mais? Joias, é claro! Eu vou apenas usar meus poderes! Que pulseira perfeita! Ficou ótima! Ok! O pulso ficou elegante! O que mais? Preciso de um colar combinando! Hum! Não funcionou! Vou tentar de novo! Ai! Não deu certo dessa vez também! Vamos, dedo ardente! Funcione! Nada ainda! Isso é tão frustrante! Eu só preciso me acalmar e encontrar o colar! Vamos ver! O que é isso no sofá? É um colar! Kate! Você está sentada no meu colar! Kate! Ai! Desculpe! Eu não sabia que estava aí! Não! É de se admirar que eu não estivesse conseguindo invocá-lo! E ele está totalmente destruído! Eu não posso acreditar nisso! É o meu colar favorito! Me dê esse giz de cera! Eu vou te mostrar! Espera um segundo! Isso me deu uma ideia! Acho que posso consertar o meu colar! Ok! Aqui está ele, o giz de cera e uma faca! Vou usar a faca para raspar um pouco do giz! Olhe todas essas pequenas raspas! São bonitas, não? Ok! Usei vermelho, laranja e amarelo e preenchi o colar! Agora vou precisar de uma assadeira! Você vai já para o forno! Veja! Os lápis de cera derreteram! Agora posso adicionar este detalhe para finalizar o colar! Um ajuste perfeito! Oh sim! Ficou incrível em mim! Parece tão ardente! Combina perfeitamente com a minha roupa! Posso ver? Não! Você não pode ver! Uau! Toma uma pílula gelada, Ava! Só passando casualmente por essa sala de aula! Nada demais! Lá está ele! Ele é tão fofo! Eu não aguento mais! Eu poderia ficar olhando para ele o dia todo! Opa! Melhor limpar essa marca! Como está meu hálito? Ok! Cabelo e roupa estão bons e prontos! Só preciso de um brilho labial para finalizar o look! Isso fará notar os meus lábios! E se ele notar, talvez pense em beijá-los! Ok, Kate! Você consegue fazer isso! Seja corajosa! Uma sacudidela de cabelo vai chamar a atenção dele! Ah, sim! Vai e volta! Meu cabelo está incrível! Ah, não! O cabelo grudou nos meus lábios! A Kate tem cabelo em todo o rosto! Veja! É como se ela tivesse barba ou algo assim! Ah, não! Foi um terrível erro de cálculo! Preciso voltar! Guarde o brilho labial! Isso vai me trair! Tem que haver algo mais que eu possa fazer! Ah, já sei! Poderes de gelo ao resgate! Pronto! Um cubo de gelo! Isso vai funcionar muito bem! Eu posso só esfregar esse gelo sobre os meus lábios para cobrir o brilho labial e ele não vai ficar pegajoso! A sala de aula para a segunda rotada! É hora de girar o cabelo de novo! Ah, uau! Ela está incrível! Ah, cara! Eu quero tanto beijá-la! Ai, vem ela! Oi! Oh, ah... Oi, você! Prazer em conhecê-la! Yei! A aula acabou! Kate, acorde! A campainha tocou! Ai, meu Deus! Só para você, isso é tão ridícula! Ah, não! Toda a maquiagem dos meus olhos grudou no papel! Eu preciso desse espelho! Ah, está horrível! Como eu vou consertar isso? Nossa, eu vou te ajudar! Tenho certeza que é algo que podemos fazer! É isso aí! Acabei de ter uma ótima ideia! Kate, eu tenho uma solução! Primeiro, tira esse lápis para que eu possa colocar água! Isso vai ser incrível! Veja só! Uh! Usando seus poderes de fogo para aquecer a água! E agora é hora de colocar o lápis de volta! Observe com atenção! Viu? Os grafites estão se expandindo e amolecendo na água! Acho que estão prontos! Hora de retirá-los! Ah, sim! Parecem ótimos! É hora de arrumar a sua maquiagem! E aí, passa! Eu confio totalmente em você! Tudo bem, então! Acho que você precisa de um pouco de vermelho para alegrar o seu look! Na verdade, vamos fazer uma maquiagem bonita e colorida! Os lápis amolecidos estão funcionando como um encanto! Ai, você está tão bonita! Agora é a garota gelada do arco-íris! Uau! Você está certa! Isso ficou incrível! Quem diria que eu poderia ter um visual tão colorido? Muito obrigada! Só estou fazendo meu trabalho como sua melhor amiga! Você prefere poderes de gelo ou de fogo? Conte pra gente nos comentários! E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos! E de se inscrever no 123GoesCool no YouTube para mais conteúdos incríveis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho